Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Malu irá parar a posse da presidência do Virgílio na corretora e irá expor na frente de todos que o homem é um verme e o que fez com ela escondido quando era apenas uma criança. A moça revelará toda a verdade após descobrir um terrível segredo do pai e quais são os seus planos para Ruth. A mocinha dirá, ele não pode fazer uma coisa dessas com a pobre coitada da Ruth. Já chega, eu vou fazer ele pagar por tudo de ruim. A jovem, então, invadirá a reunião e diante de todos revelará dois segredos. Virgílio tentará se defender. Esta menina é maluca, completamente doida. Suma daqui, Malu, ou eu te interno em um hospício. Malu, enfesada, argumenta. Eu só estou falando a verdade. Vocês querem um homem como ele à frente da presidência da corretora? Marcos, neste momento, tomará uma atitude radical contra o pai que o fará fugir. Sozinho, Virgílio receberá seu pior castigo. O homem será morto por um personagem misterioso e um detalhe chamará a atenção de todos assim que o seu corpo for encontrado. Deixe o seu like se acha que Virgílio merece uma punição. Tudo acontecerá assim que César e Virgílio conversam sobre o possível futuro casamento de Ruth e Marcos. Virgílio deixará claro para César que não quer que isto aconteça de jeito nenhum. Escuta, César, o Marcos não pode se casar com aquela perrapada de forma alguma. Mesmo que eu tenha rompido com o Sampaio, ele ainda assim tem que se casar com a Andréia. Quem tem a outra parte das ações da empresa é o Sampaio. Ele pode não ser mais o presidente, mas eu ainda preciso conquistar estas ações. César, andando de um lado para o outro, explica. Virgílio, não temos alternativa, Virgílio. O Marcos jamais irá se separar da Ruth. Com um sorriso sádico no rosto, Virgílio explica para César. Só tem um jeito disto acontecer, César. O advogado ficará preocupado e pergunta. E qual jeito seria este? Eu não estou entendendo. Neste instante, Malu, que estará à procura do pai, irá aparecer. A mocinha estará prestes a abrir a porta do escritório para falar com o homem e contar uma grande novidade para ele. A jovem, porém, ouvirá as tramas de Virgílio e ficará curiosa. Mas do que será que o meu pai está falando? Se questionará a mocinha com a pulga atrás da orelha. Dentro do escritório, e sem imaginar que está sendo vigiado, Virgílio continuará falando com César e mostrará sua verdadeira face. César, meu amigo, você não é tão ingênuo assim. Não é possível uma coisa dessas. Às vezes, eu me admiro como você pode me fazer perguntas tão simplórias. E escute, você sabe muito bem do que eu estou falando, César. Nós temos que cortar o mal pela raiz. César ficará de olhos arregalados. Calma aí, Virgílio. O que você está querendo dizer com isso? Eu não estou ouvindo isso. Não consigo acreditar. Eu não vou ficar do seu lado desta vez. Virgílio irá suspirar e comenta. Deixa disso, César. Você já entendeu muito bem. Sabe muito bem do que eu estou falando também. E na minha opinião? Na minha pobre opinião? Eu estou certo, sim, em tomar esta atitude. Desde que esta caiçara apareceu na vida do meu filho, que tudo se transformou em um verdadeiro inferno. Primeiro foi ela, depois a irmã e agora ela de novo. Nenhuma das duas vale nada, César. Ninguém vai sentir falta. O Marcos é um rapaz jovem, na flor da idade. Ele vai encontrar outro amor, quer dizer, ele vai encontrar a Andréia, diz Virgílio, com um sorriso de orelha a orelha. Neste momento, ele revela seu pior segredo, de como pretende acabar com a vida de Ruth. Malu, ouvindo as palavras do pai, ficará horrorizada. Mas, meu Deus do céu, eu não acredito em uma coisa dessas. Como meu pai pode pensar em algo assim? Como ele tem coragem de arquitetar isto? A Ruth não merece, não merece uma coisa dessas. Do lado de dentro, César tentará alertar Virgílio. Mas, Virgílio, podem descobrir. E se descobrirem, a culpa cairá em cima de nós dois. Eu sou muito novo para ir para a cadeia. Suspirando, Virgílio retruca. Que cadeia o quê, César? Do jeito que nós vamos fazer, ninguém nunca vai desconfiar da gente nesta vida. Preste muita atenção. Quem mais, além de nós dois, odeia tanto a Ruth, ao ponto de pensar em acabar com a vida dela? César pensará por um momento e Virgílio diz. A Raquel, César, a Raquel, pare de ser bobo. A Raquel, eu estou falando da Raquel. A outra caiçara. O César ficará chocado. Então, quer dizer que você quer jogar toda a culpa em cima da Raquel? Virgílio responde. Mas, é claro que sim. Seguindo exatamente o nosso plano, tudo irá apontar para a Raquel. Ninguém jamais nessa vida vai desconfiar de nós dois. Fique tranquilo, diz o maldoso, deixando uma lua arrepiada da cabeça aos pés. A moça dirá a si mesma. Nunca pensei que o doutor Virgílio chegaria tão baixo assim. Eu preciso fazer alguma coisa urgentemente. A moça, então, irá para a sala e irá esperar por Virgílio. Assim que César vai embora, Virgílio aparece. Clarita verá a filha e se alegrará, sem saber do que está prestes a acontecer. Virgílio será rude com Malu e pergunta. O que é que você está fazendo aqui, menina? Eu já disse para você não vir. Clarita o responde. Não fale assim com a Malu, Virgílio. Ela está grávida e não merece o seu desdém. Mas Malu, impetuosa como sempre, decidirá enfrentar o seu pai e contará a verdade para Clarita. Não, mãe. Pode deixar o meu pai. É disso aí para pior. E sabe agora o que eu descobri? Que ele pretende acabar com a vida da Ruth. Virgílio ficará de olhos arregalados e tentará se defender. Mas do que é que você está falando, menina? Por acaso você ficou louca de vez? Eu vou te internar num hospício, para você nunca mais falar uma asneira dessa. Malu entrará em desespero. Que hospício, o quê? É verdade sim, mãe. Eu juro, eu juro. Eu ouvi. Clarita ficará preocupada. Malu, esta é uma acusação muito grave contra o seu pai. Você não pode falar uma coisa dessas. Virgílio dirá. Ah, obrigada, Clarita. E então, Malu, você tem alguma prova do que está contando? A moça, com lágrima nos olhos, fala. Você até pode me chamar de maluca. Me ameaçar a colocar num hospício. Mas eu vou provar para todo mundo o que você está planejando com César contra a Ruth. Eu sei todos os detalhes. Você não vai conseguir me calar. Diz a jovem, se sentindo muito mal. Virgílio fala. Se você continuar assim, Malu, assim que esta criança nascer, eu vou te internar em um hospício. E você nunca mais vai vê-la. Clarita ficará horrorizada com a ameaça de Virgílio e pedirá. Pare com isso, Virgílio, pelo amor de Deus. Diz Malu, que ficará em silêncio, com medo de seu pai cumprir a promessa. Malu decide então conversar com Marcos. A mocinha irá à procura do irmão totalmente aflita. E ao encontrá-lo dirá, Marcos, eu quero muito que você vá à reunião da posse do nosso pai. O rapaz franzirá o semblante e diz, mas de jeito nenhum, eu não vou comparecer àquele circo de forma alguma. O que o nosso pai fez é um crime. Ele roubou a presidência do Sampaio. Eu é que não vou prestigiá-lo. Malu então responde, não é para você prestigiá-lo, Marcos. É que eu estou preparando uma grande surpresa. O rapaz ficará confuso. Você fazendo uma surpresa para o nosso pai? Malu, o que é que você está aprontando? O que está acontecendo desta vez? A moça revela, eu tenho um grande segredo e eu preciso contar na frente de todos. Somente assim vão acreditar no que eu descobri. E somente assim o nosso pai não vai cumprir uma ameaça. Marcos ficará chocado. Malu, pelo amor de Deus, o que é que você está falando? Mas com um sorriso debochado no rosto, Malu diz, Fique tranquilo. Na hora certa você saberá de tudo. Apenas me garanta que você irá na posse. E você também, Ruth. Os dois devem estar presentes. Marcos, mesmo amedrontado pela situação de Malu, concordará. Ruth e Marcos, assim que Malu sai, conversam sobre o que a moça anda escondendo. Ruth estará roendo as unhas de nervoso e fala, Marcos, eu temo pela Malu. O Virgílio pode querer se vingar dela, seja lá o que ela fizer para atrapalhar esta cerimônia. O rapaz responde, Eu pouco me importo com a felicidade do meu pai, mas também me preocupo com a Malu. Escute, Ruth, nós temos que estar lá, por ela. É estranho toda esta situação. Ela disse que quer contar um segredo que descobriu. A Malu deve saber de algo muito sério. Revelará Marcos, deixando Ruth ainda mais apreensiva. Momentos depois, a grande reunião de Virgílio estará prestes a acontecer. O homem estará sorridente, sem ter ideia de que seu mundo está prestes a desabar. Virgílio estará cumprimentando os grandes empresários de sua empresa. Quando, de repente, Malu invade a reunião. Virgílio ficará chocado. Mas o que é que você está fazendo aqui, hein, Malu? E por que este caipira do Alaor está com você? O que é que está acontecendo? A Alaor tentará impedir Malu. Não, Malu, não faz isto. Vamos embora agora mesmo. Depois a gente conversa com o seu pai e conta a verdade para todos. Aqui não. Mas, Malu, rebate. Tem que ser aqui e agora, cowboy. Ou você não acha sério tudo que eu te contei? Alaor responde. Acho. Acho muito sério, sim. Virgílio interromperá a conversa dos dois e dirá. Epa, epa. Os dois invadiram a minha reunião para ficarem de fuxico. Fora daqui os dois. Mas, diante de todos, Malu revela. O doutor Virgílio, o grande Virgílio Assunção, não pode tomar posse de forma alguma. Virgílio ficará furioso. Alaor, tira esta maluca daqui. Ou eu vou colocá-la em um sanatório. Mas Malu o repreende. O Alaor nunca vai deixar isto acontecer comigo. E escute aqui, doutor Virgílio. Agora todos saberão da verdade. Virgílio começará a discutir com Malu. Mas Marcos interromperá e exigirá. Silêncio. Eu quero silêncio agora. Malu, por que você está aqui? O que está acontecendo? E que surpresa é esta? A moça então responde. Eu tenho dois grandes motivos para o doutor Virgílio Assunção não tomar conta desta empresa. O primeiro é que ele roubou a corretora. Eu ouvi ele falando tudo com o César. Ele tirou mundos e fundos da corretora. E não tem um centavo para repor. Além do mais, ele deixou muito, muito claro que pretende acabar com a vida da Ruth. Jogará a culpa na Raquel para que o Marcos se case com Andréia. E assim, tome posse do restante da corretora que pertence ao Sampaio. Acho, Sampaio, que ele também quer acabar com a sua vida. Um grande bochicho começará pela sala. Virgílio tentará se defender a todo custo e dirá. Mentira. Esta menina é mentirosa. Ela é maluca. Malu, então rebate. É, eu sou maluca e você sabe muito bem o motivo de eu ser tão perturbada assim. Marcos interromperá a moça e dirá. Malu, você está falando a verdade? A moça diz que sim. E na sequência comenta. Eu não quero que o Virgílio continue fazendo mal a ninguém. Assim como ele fez comigo no passado, ele tocou em mim. Marcos ficará horrorizado e perguntará. Isto é verdade? Malu responde. É sim. Ele batia em mim. Me deixava no escuro. Proibia os funcionários de me dar comida. Marcos ficará horroroso e dirá que aquilo é a gota d'água. O rapaz partirá para cima do pai. E Virgílio, diante da grande confusão, sairá fugido. Os acionistas dirão que Virgílio não poderá tomar posse e recolocarão Sampaio no lugar. Após a grande confusão, Malu voltará para a fazenda. A laor sentirá pena do passado na moça e perguntará. Tudo o que você disse é verdade, Malu. A moça revela. Boa parte sim. A jovem neste momento confessará ao marido. Que inventou a parte que o Virgílio tocava nela. Mas que disse a verdade quando o homem batia e a deixava sozinha no escuro. A laor ficará horrorizado e discutirá com a moça. Pelo amor de Deus, você não deveria ter feito isso, Malu. Mas a moça responde. Era a única maneira de tirar o Virgílio daquele lugar. Ele não pode ganhar nada nesta vida depois do que ele fez e do que queria fazer com a Ruth. A laor concordará com a mocinha e ainda dirá. O Virgílio só está colhendo o que plantou. Mas momentos depois, após fugir, Virgílio chegará em Pontalmo. O pilantra tentará se esconder, mas terá uma visão com um espantalho. Atordoado com a imagem do espantalho, o homem não aguentará. Infartará e baterá as botas. Bom pessoal, o que achou dessas cenas da novela Mulheres de Areia? Gostaram do castigo de Virgílio? Acham que foi merecido? Acham também que Malu agiu certo? Sim ou não? Me conte nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que estarei esperando por todos vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto